Granny, Veri, Enderhard, e eu claramente, não é chate, tenho condições sim, de zerar esse jogo com tranquilidade, com malemolência e eficiência. E hoje é o dia, hoje é o dia de acabar com a história da vovó. Depois de ontem, o dia da morada que ela deve ter tido com o marido dela, e deve estar com essa fralda toda sujinha de cocô, eu vou afundar uma espingarda, eu vou explodir essa bunda dela cheia de bosta. Hoje mostrarei como mato uma velha, mostrarei como matar e desovar o corpo de uma idosa. Nessa live vocês vão gostar e vocês vão ficar felizes de ver uma velha sendo esbagaçada ao vivo. Uma idosa sendo estuporada, sendo bagaçada e sentirei prazer, sorrirerei na cara da velhota. Sorrirarei, sorrirei. Se perdeu, tá, vai passar a mão. Vocês estão do lado dela ou do meu lado? Vocês estão do lado dela ou do meu lado? Já vai deixar o like e se inscreve no canal que vai assistir no YouTube. O foco agora é um milhão. Obrigado pelo sub gift, Bucetone. Obrigado, Júlio Cardoso, pelo sub. Obrigado, Ezequiel, pelo sub. Digita eu aí que o Bucetone tá dando o sub gift pra todo mundo. Você vai fazer eu tomar banho no TikTok, Bucetone. Para de falar da coisa aí. Valeu pelas rosas, Elisa. Obrigado, Alex Marcial. Obrigado, Paulo. Rapaziada do TikTok. Olha ela aí, ó. Olha ela! Tem que ter calma. Muita calma. Muita tranquilidade. Muita calma. Muita tranquilidade. Cadê ela? Gente, carro, porta ou tudo que eu achar eu vou fazendo? Eu acho que tudo que eu achar eu tenho que fazer, senão eu não vou passar nunca. Mas alguém tá sentindo isso? Carro. Tudo. É que eu queria muito fugir pelo carro. Queria ver como que é. Nossa, derrubeu o escapamento do carro. Ela não deve ter ouvido, não. Que mocheta. Ela deve feder, essa velha. Será que ela fede, gente? Ah! Cara, que... Não tá sentindo! A porta me travou, pô! Que que é isso, cara? Quem que fica preso numa porta de cozinha? Não tá sentindo nenhum, pô! Você, seu lixo. Chamando de lixo, gente. Tá com inveja aí, gente? Me defende aí, gente. Vocês acham mesmo que eu sou lixo mesmo? Valeu, Clowboy! Obrigado pelo sub, Clowboy! Muito obrigado, Clowboy! Pelo sub, Deus te abençoa. Clowboy! Nada aqui, nada aqui. Ah! Que... Ah! Ah! Noite 3. Não morrerei nenhuma vez mais. Cara, eu não peguei nenhum item ainda. Posso resetar? Por favor, chat. Por favor. Posso resetar? Por favor. 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 O jogo acabou bugando, ó Resetou sozinho Caraca, gente Resetou sozinho Eu já tinha tirado a... Valeu pelo sub, Gift, Bull, seu nome ruim Se eu morrer uma vez agora Nunca mais jogarei Cara, eu juro por Deus Se eu não passar hoje, eu não jogo nunca mais, eu juro Tá no Easy? Easy é só sua mãe Na balada, com aquele rabo quente dela Aquele rabo piscante Ela é igual um vagalume na balada Qualquer um que joga Uma luzinha pra bunda dela, ela pisca a bunda de volta Ah, cachorra Onde que vamos? Ah, não é possível Não é possível, cara A porta... Por que eu não atravesso um porta que nem ela? Ela atravessa a porta e eu não Se perdeu? Desculpa, desculpa Falar da mãe da amiga aí, tá? É que o meu amigo tá, pô Pelo amor de Deus Enchendo meu saco, pô Me desmerecendo o tempo inteiro Eu tô aqui trabalhando Tá? Jogar videogame é trabalho Você vai iniciar de novo? Vai ser muita sacanagem? Vou pegar a bateria GG Bateriazinha do carro GG GG Vem, maldita Quando eu pegar a arma eu vou estourar você Ah, não é possível Não é possível Aqui você não entra Aqui você não entra, palhaça Eita Aqui você não entra, palhaça Ixi, tá vindo de novo Tá me ouvindo? Será que ela tá ouvindo eu? Otária Tome esse olé, otária Já temos uma peça do carro Falta quantas peças do carro, chat? Quantas pecinhas do carro faltam? Gasolina Bateria Chave Chave do porta-mala Aquela parte da frente Cinco Tá, 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 tá Cinco, 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 cinco Chave da garagem É mesmo A chave azul é da garagem, né? Ah, nenhum item aqui Nada aqui Poço nada Nada aqui, nada aqui, nada aqui Aqui não tem nada Hum, vamos ver por baixo Só mãe, nossa, que resenha Minha mãe, hum Que resenha boa, hein? Nada aqui, nada aqui Fiz barulho Fiz mais barulho Mas vai dar tempo Ela vai por lá e vai por cá Tá Tá Qual os lugares que eu não olhei ainda? Opa, GG Já temos dois itens do carro Gasolina e bateria Cozinha Eu olhei a cozinha? Não olhei a cozinha, não? Tá, gasolina eu vou deixar aqui Olha o pau da arma Boa Como que eu não tinha visto esse pau, cara? Ixi, o que, gente? O pau da arma Vocês acham que era o pau do quê? Pelo amor de Deus Calma Ah, não é possível, cara Não, tá tudo bem Tá tudo bem Não deu nada 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 aqui Opa O carrinho tá quase pronto, hein? O carrinho tá quase pronto Tá faltando o quê? Vamos esconder aqui Pra ela não ficar me seguindo até lá embaixo Não tem que ficar dando regia naquele carro toda hora Já tem o pau do carro Uma chave ali Aonde? Esse é o capítulo 1 no hard Porta-luvas O porta-luvas tem que entrar no carro pra abrir ele? Ou eu preciso da chave do carro pra... Tá jogando Gwen? Não Exodia Tô jogando Yu-Gi-Oh Tô montando o Exodia aqui, ó Tô pegando a perna dele Perna de pau Ele é jogador Ele joga no Vasco Olha a perna do Exodia aqui na minha mão, ó Vamos lá Vamos subir lá Pelo amor de Deus, né? Vai brotar aqui o Bulbasauro, tua mãe Toda estressada Cheia de problema A perna tá aqui Vem, maldita Olha aí, meu Deus Tira o demônio da velha, meu Deus Tira que senão eu vou tirar na madeirada Eu tô com a Bíblia... Tô com a Bíblia tripulada Tá repreendida Tá repreendida Vamos lá liberar a mãe dela Com a conta da mãe dela Para de olhar pra ela Poxa, por que que não pode olhar pra ela? Qual que é o problema de olhar pra ela? Ai NÃO Ela planejou, ela deu a volta e foi certinho em mim Que porra é essa? Como que ela fez isso? Ela tá cheatada, tá de hack Ela viu Cara, vocês acham que o carro é uma boa ainda, chat? Essa é noite três, né? Já morri duas noites Certeza? Opa, opa GG GG Deixa eu me esconder aqui Que eu fiz um barulho ali Vamos esperar ela passar Cara, eu queria muito fugir pelo esgoto, cara Vocês acham que o esgoto não é uma opção legal, não? Esgoto Será que... Ela respira Que isso, cara? Ela abriu a porta e... Que respiração é essa? Asmática A fracassada aí, asmática A mãe dela é fracassada, gente Tendo derrame na sala E ela tentando me matar Enquanto... Maravilha Tá, deixa ela sair Não, não é possível Caraca, a mãe dela é... A mãe dela é um... Um suspiro, pô Derreteu a mãe dela? Tá vendo aí, gente? Calma, deixa ela sair daqui Chave inglesa Parafuso, chave Vou dar uma de goleiro Bruna aqui Vou soltar os cachorros pra cima dela Nossa, foi meio... Porra, mané Tudo bem? Meu Deus, não deu pra... Desculpa, gente Perdi a tia, tá? Quebrar o clima Que vai quebrar o clima Desculpa Me perdi, me perdi Perdi, gente Tô me perdendo, gente Depois daquela live lá Tô me perdendo Eu vou usar esse... Esse negócio mais alguma vez, gente? Alguém sabe me dizer? Se eu vou usar mais alguma vez? Sim, aonde? Na onde? Não, né? Lá em cima Valeu pelo sub Pedro Beat Obrigado pelo sub Pedro Beat Obrigado pelas rosas Anas Ana Ketelain Obrigada, Ketelain Pelo coração Pessoal mindinho aí do TikTok aí Pessoal Mopopo da sua mãe Poxa, que comentário é isso? Porta-luva? Mas... Não, mas não dá pra entrar no carro Sem a chave do carro Como que entra no carro Sem a chave do carro? Montar arma? Eu não achei arma ainda Não dá pra montar ainda, não Tá, tá faltando pouca coisa agora Eu acho que... GG O que é isso aqui? Bateria? É do carro aquela bateria? Cara, já achei mais duas peças do carro Vai dar bom Vai ser rapidinho Vou terminar hoje, tá? Hoje vamos terminar Sim Ó, tá faltando o quê? Pro carro, chat Ó Uma peça, duas Falta... O pau tá aqui Gasolina? Gasolina, falta chave A gasolina tá ali, ó Mas falta chave Eu não tô entendendo esse bagulho do porta-luva Não tem nada no porta-luva Ai, fiz barulho Ela vai descer Deixa eu pegar lá a outra parte Chave inglesa e chave de fenda Chave inglesa, né? É a noite 13 essa daqui, não é? Tá, tô quase acabando então Cadê a chave? Onde que tava? Onde que era aquela gaveta, chat? Chave de fenda? Isso aqui é do carro? Alguém sabe dizer? Não, não É da porta Não, não, não Não Que porta? É da sua mãe Cara Pô, deixa minha mãe em paz, demônio Porta principal Deixa eu ver a porta principal Se dá pra usar isso aqui Não tá adiantando nada, gente Oxê Cara, isso não tinha não Isso tinha? Tá, tá faltando o que agora? A chave do esgoto Tá lá na sala a chave do esgoto, não tá? Pô, cara Ela ouviu a catraca da porta, cara Ela tem ouvido biônico Ela não é surda? Não, não é questão de burro, cara Não dá pra esperar que ela ia estar ali Valeu, vinheta Pelo ser Obrigado, Yumis Meu parceiro Dezessete meses Que é isso, Yumis Você nunca vai me pegar em volta dessa mesa Nunca Opa Nunca Cadê a chave da sala? Cadê a chave da sala, chat? Xexê Cadê a chave da sala, chat? Ah, não Esse piso é uma bosta, cara Tudo bem Não vai dar pra ela chegar em mim Tá, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Agora eu vou descer aqui Não vai ter como errar, gente Gente, não é questão de burro, cara Não dá pra saber que ela ia conseguir me achar ali Como que eu ia esperar que ela ia me achar ali? Quem que ia esperar isso? Dava onde, pô? Não dá pra esperar, pô Deixar essa peça aqui Tá, vamos lá O carro tá quase pronto A única caixinha que eu perder a partir de agora É naquelas caixinhas do 1 e do 2 Acredito eu Todo mundo concorda? Se eu O carro falta o quê? Chave da frente Chave do porta-mala Tá no fácil? Sim Tá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos guardar os itens tudo junto Guardar os itens tudo no corredor aqui, ó Já temos o bifezinho da aranha É da aranha o bife, não é, gente? Ou não? Ó, deixa ali junto com aquela parte lá Sim Tá, 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 tá Calma, calma Não, relaxa Eu vou conseguir Ah Não é possível Essa cabeça grávida vai ficar aqui, enchendo o saco? É a sua mãe, é tua avó Tua avó pelada, andando pela casa É o satanás Calma Aqui não vai ter nada, né? Aqui não vai ter nada Eu tenho que ir pra aquele lado que ele foi Ah, não, cara Não era bom fazer isso aqui Era bom ir no elevador? Tem que deixar uma vida pro elevador, cara Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Não tem nada, chat Tem algum lugar que eu não olhei? Não sei o que que é isso Não? Mas o elevador Eu não... Cara, vocês acham que eu devo arriscar o elevador logo? Manivela Tem que pegar a arma pra pegar a manivela lá em cima, né? Eu não quero arriscar, cara Valeu, Thomas Vitt pelo sub, moleque Obrigado, Thomas Vitt Tem duas vidas? Que noite que eu tô? Qual noite que eu tô? Eu tô nas cinco, cara Se eu morrer, acabou Ali pode ter um item inútil lá Pode ter um item que eu não vou usar Se eu arriscar a vida e pegar lá Aí eu morrer Valeu, Briochan Obrigado, Briochan Pode ser bom É, mas eu posso morrer e perder todas as peças do carro Entendeu? Você acorda comigo? Ó, tenho dois novos itens Mas não dá pra usar agora Vamos olhar aquela parte de cima lá Que eu não olhei Tem uma parte que eu não olhei lá ainda Então acabei de lembrar Será que ela tá aqui em cima? Não, ela tá embaixo, aparentemente Tá, ela tá atrás de mim Vou entrar aqui Ela não vai conseguir me pegar Calma Aqui, ó Aí, GG Meu Deus! Foi, foi Tá Outra coisa Opa! Peça de arma ali Tá Tenho duas peças de arma Falta só uma peça da arma Eu derrubo a alavanca Volto no esgoto Abro o esgoto O que que vai ter naquela Naquela O que que é do esgoto? Isso aqui é do esgoto? Esse negócio redondo aqui é do esgoto? Vocês acham que eu devo levar? Tá, vou levar então Tá, 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 tá Vou levar, vou levar então Deixa eu fazer um barulho aqui Pra ela vir pra cá Completa as fotos Cara, tá no hard Não tem foto não Não tem foto Você acha que eles vão colocar foto No modo hard? Pelo amor de Deus, né? É burrice Ai, fiz barulho Eu não olhei a cozinha ainda Peça da arma tá do lado do urso Eu vou pegar lá daqui a pouco Calma Vamos montar o esgoto primeiro Isso aqui é do poço? Cara, se eu morrer pra esse bicho aqui Vai ser muito azar, cara Vou tentar ouvir Ai Cara, quem que deu a calmerda Que isso aqui era do poço Cara, olha o tempo que eu perdi vindo aqui, cara Vamo embora Vamo embora, vamo embora Ai Atário É do outro lado? Certeza? Certeza, gente? Vamo ver Aqui? Boa! Ué O que que eu fiz? O que que eu ativei? Ai meu Deus Essa aranhazinha aqui Eu abri a grade? Qual grade? A do porão? A grade da porta O esgoto tem grade? Ah, aquele esgoto ali pra abrir Tem uma gradezinha? Entendi Tá, vamo pegar a tauba da arma Pegar o pau da arma Depois do pau da arma Falta o que? O pau da arma Meu Deus Ela tá aqui Eu tenho que olhar essa cozinha Não olhei ainda a cozinha Já olhei aqui, chat? Já O pau do seu pai Você tem 13 anos doente O pau do meu pai Meu pai me abandonou, pô Porque eu tinha 5 anos de idade E me abandonou Pô, Clemão Tá vendo? Gente Não tô achando mais nenhum item, gente E agora? Onde eu procuro? Acho que ela tá aqui A cozinha Boa, boa, boa Cozinha, boa Fiz barulho Vai ter que ser rápido GG, GG GG Ah não, não é possível Não é possível Tá, isso aqui É da aranha Eu tenho a carne da aranha Então eu tenho o item da aranha Correto, chat? Tá, tá Calma, mas eu preciso do pau da aranha Do pau que tem que botar lá na aranha Não preciso Ah, morri, 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 morri GG GG Acho que ela tá enfiando esse pau na bunda dela, cara Tá cheio de sangue A ele Quer dizer Você é péssimo Me perdi Não, me perdi, me perdi Desculpa Fomei nojento isso Gente, tô morrendo de fome Preciso comer alguma coisa Vocês já jantaram? Valeu, miodelas Valeu pelo sabio, miodelas Sim Porra, que fome da peste, cara Eu comeria um boi Comeria um javali Tá Cara, tá dando tudo certo Só falta o bife Deixa eu derrubar isso aqui Só falta o quê? O bife, né? Deixa ela subir pra me descer Levanta, 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 levanta Levanta, levanta Ai Não 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 era pra descer por aqui Meu Deus do céu Eu Que raiva, cara Ela tava esperando lá, cara Ela tava tão perto de conseguir Eu vou matar você Eu vou matar você Eu vou te matar Não faz isso Não faz Meu rosto Eu vou matar você Não faz Eu vou matar você riscos